Item de número 12, processo número 48500-1812-2012, recurso administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacoia-Certaja, em face do auto de infração número 81 de 2013, que foi lavrado pela SCFF, e que aplicou a penalidade de multa devido à inadimplência no evio do BMP. Relator diretor André Pepitone. Mediante o auto de infração 81 de 28 de agosto de 2013, a SCFF aplicou a certagem, a multa de R$ 8.000,00, pela constatação de infrações relacionadas à inadimplência no envio do BMP relativo às competências de janeiro, fevereiro e março de 2010, e ainda novembro de 2011. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, trata-se de uma penalidade cujo percentual máximo é de 1%, penalidade do grupo 3. Inconformada a certagem, a protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração e a SCFF, em juízo de reconsideração, decidiu acatar, em parte, os argumentos apresentados pela recorrente e converter a multa em advertência e, em 14 de outubro de 2013, foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face da autoinflação 81 de 2013, por inadimplência do envio dos BMPs. A não conformidade foi enquadrada no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, e a Procuradoria opina pela manutenção do autoinflação pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Senhores diretores, estou aqui acompanhando a área técnica, tendo em vista que as condicionantes, os requisitos estabelecidos no artigo 8º da resolução 63 de 2004, eles se identificam, baixo, pequeno potencial ofensivo e a empresa não foi multada nos últimos 4, não foi autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos. Nesse sentido, passo à leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.18.12.2012.18, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela certagem no mérito dali parcial provimento para converter em advertências as multas impostas pelo autoinflação 81 lavrado por inadimplências no envio do BMPs no envio do BMP. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. O programa que o relator decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela certagem e no mérito dali parcial provimento, em sentido de converter em advertência as multas impostas pelo autoinflação no 81-2013 da CFF, lavrado por inadimplência no envio dos BMPs. Próximo dia.